Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de governador do DF, Ibanez Rocha, do prefeito de Corrente, no Piauí, e de outros três réus ao pagamento de R$ 106 mil por lesão ao patrimônio público durante a pandemia. De acordo com o processo, Ibanez Rocha e os demais réus realizaram doação de equipamentos de proteção imprecedíveis ao enfrentamento da pandemia ao município de Corrente, no Piauí. Porém, segundo consta, não foram observadas as formalidades legais para que fosse realizado o ato de doação. A Justiça da Paraíba manteve a condenação de um homem acusado de incendiar a casa da sua ex-companheira, causando danos materiais irreversíveis, além de ter exposto a vizinhança a grave perigo. De acordo com o processo, eles tiveram um relacionamento amoroso por um ano e três meses, e nesse período, a vítima o denunciou por violência doméstica. Dias depois, a mulher recebeu ligação da vizinha, avisando que o réu teria atiado fogo na sua residência. Ao chegar ao local, o acusado encontrava-se deitado no sofá, em meio às chamas e com sintomas de embriaguez. A pena fixada foi de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, além do pagamento de 25 dias multa. O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da Coordenação de Controle Patrimonial, determina a realização do inventário físico anual dos bens móveis e imóveis em todas as unidades da Corte Baiana, até o dia 15 de dezembro. O inventário patrimonial é o instrumento de controle voltado à verificação dos bens permanentes em uso nas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado da Bahia, bem como da utilização e da conservação dos imóveis à disposição do Tribunal. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima.